Então, gente, vamos começar mais uma aula de história contemporânea para você se preparar para o Enem, para você aumentar o seu repertório a respeito dos fatos históricos preponderantes para a gente entender esse mundo doido que a gente vive. Hoje a gente vai entrar num tópico que acaba temporalmente se situando no meio, um pouquinho antes dos grandes acontecimentos da Segunda Guerra, que vai ser a Guerra Civil Espanhola. Só que o que eu queria chamar a atenção para você guardar relacionado a esse tópico? A Guerra Civil Espanhola tem uma característica que eu acredito que se for cair na prova para você, é essa característica que vai fazer você compreender a distinção entre a Guerra Civil Espanhola e a ascensão dos outros regimes autoritários que a gente tem na Europa. Você vai entender porquê e é bem importante que você guarde isso. Nos próximos tópicos que a gente vai estudar referente ao... Ou seja, a gente vai estudar a Guerra Civil Espanhola, a gente vai falar de imperialismo e colonialismo, a gente vai trazer os tópicos relacionados à Segunda Guerra. Nós não vamos nos prender, mais uma vez eu insisto, a datas. Eu vou trazer para vocês aquilo que eu acho que é o pulo do gato para vocês estudarem e fixarem aí a atenção de vocês. Porque não tem mais isso de como em 1936, esqueça. As características, os efeitos e as questões que vão dar continuidade a esse tema na história é que eu acredito que são mais importantes para a gente estudar. Então, para iniciar a Guerra Civil Espanhola, vai ser um movimento aí que vai ser decorrente de um cenário também de miséria e de caos social. A Guerra Civil, o que a gente vai ver hoje são os precedentes, o que é que antecede, então, essa Guerra Civil, uma análise crítica a respeito de três tópicos, que isso aqui é o pulo do gato, e uma sugestão de filme. Esses filmes, de modo geral, você encontra, não são filmes difíceis. Esse, em particular, é um dos que eu mais gosto, um filme bonito, um diretor que eu gosto muito, que é o Ken Loach, e a gente já vai ver como é que é a abordagem que ele faz a respeito da Guerra Civil. É um filme interessante, depois eu vou falar mais dele, é um filme interessante porque ele vai despertar uma leitura que é uma leitura a respeito dos sentimentos envolvidos durante esses períodos muito emblemáticos para a história. A gente já vai falar dele. Também vou falar desse quadro. Você já chegou, já viu esse quadro em algum momento, já sabe? Então, a gente vai mostrar para você um pouquinho dessa imagem, desse quadro do Picasso, de Guernica, que vai ser praticamente uma síntese dos horrores da Guerra Civil espanhola, personificadas aqui numa mistura abstrata de mãos, de pernas. Esses indivíduos acabam ali, estão em um estado de desespero, todos ali, os membros desconectados, os animais, porque também isso é contemplado nesse episódio de Guernica. Então, esse quadro emblemático, a gente já vai falar sobre o que ele representa. Muito bom. A Guerra Civil espanhola, ela vai se pautar, como eu disse para vocês, num cenário que é aquele cenário semelhante ao enfrentado na Europa ali, de um caos decorrente, principalmente, do crash da Bolsa de Nova Iorque. O que a gente vai ter, gente? A gente vai ter uma Espanha, em 1930, completamente enfraquecida, depois de, a gente pode chamar de um apagão econômico, que vai deixar muita gente à margem ali de um processo, à margem do processo econômico e sem saber, mais ou menos, sem saber para onde se vai. Com isso, a gente vai ter, então, disputas internas políticas que vão ser determinantes para que alguns grupos digam que é preciso ser independente de alguns modelos econômicos e outros vão dizer que é preciso, por exemplo, voltar aos tempos áureos. Aqui a gente vai falar dos nacionalistas, que são aqueles que vão ser simpatizantes, por exemplo, ao retorno ali do Afonso. Do Afonso, eu tenho que ver, porque é muitas datas e muitas menções, eu preciso sempre retomar. Ao retorno ali do Afonso XIII. O que isso quer dizer? É, retornar aos ideais, então, de uma monarquia que centralizava o poder e tinha ali uma hierarquia muito definida a partir desses poderes estabelecidos. Contudo, a gente vai ter alguns grupos que aqui são situados como o grupo republicano que vão falar, não, não dá mais para a gente ficar nesse modelo que não situa a Espanha como um país competitivo nesse cenário de mudanças. Então, o que se sugere? Se sugere, então, gente, essas disputas que vão se dar de duas formas. A ascensão de grupos de esquerda e a ascensão mesmo, a gente está falando aqui, então, de trabalhadores urbanos que vão se organizar, organizações sindicais e grupos políticos de esquerda. E eles conseguem ascender ao poder. Esse é um aspecto fundamental quando a gente fala de guerra civil espanhola. A gente está falando de um grupo que emerge e vai dizer assim, deixa, deixa que as mudanças, a gente vai fazer isso acontecer e nós vamos devolver a terra a quem, de fato, ela pertence. Né? Então, muito bem. Contudo, para que essa situação comece a se tornar bastante conflituosa, vai acontecer isso que eu falei para vocês. O grupo, denominado, então, como nacionalista, composto principalmente por grupos de indivíduos, enfim, situados ali no que a gente pode chamar de conservadores, pessoas que querem manter aquilo que já estava, retomar aquilo que deu certo, no sentido de conservar determinados status e posições políticas, monarquistas, latifundiários e igreja-exército. Não. Não vai ser na Espanha que esses grupos de camponeses vão tomar o poder. Logo, o que é que vai acontecer? Para você ter uma ideia, aqui a gente vai colocar 36. O que vai acontecer? Com a vitória dessa frente popular, que é pautada por esses grupos que eu disse para você, principalmente socialistas, comunistas e os anarquistas, a gente vai ter a ascensão de um outro grupo que visa reprimir essas novas configurações políticas. A Guerra Civil Espanhola pode ser caracterizada pela falange, pela falange espanhola que está aqui, gente. O líder vai ser o José Primo da Rivera, que, grosso modo, gostaria de trazer à Espanha um modelo, então, de uma ditadura como era na Itália fascista. É muito interessante falar isso para vocês, porque, olha só, só para você ter uma ideia, a partir do momento em que a gente tem a ascensão desses grupos, a gente vai se situar num cenário em que o caos está instaurado. em julho, 12 de julho, a gente vai ter um membro da guarda, que é o José Castelo, ele vai ser assassinado pelos falangistas, que é esse grupo que acaba emergindo. Na sequência, a gente vai ter mais morte. O que vai acontecer? Que é o José... Desculpa, eu já falei para vocês que é o José Castelo, ele vai ser morto, e o que acontece nesse meio tempo? Esse clima que vai se instaurar é um clima que vai ser muito potencializado, porque as reformas propostas pela Frente Popular, lembra que eu falei para vocês que acabava, eles acendem ao poder, não pode deixar que a gente demora para se concretizar. Demoram demais. E essa demora faz com que as pessoas comecem a tomar as rédeas dessa situação, mas não te dá conta, porque parece que essa falta de centralização de poder tornou tudo uma bagunça. O que é que fica uma característica notória desse período? Gente, olha isso aqui. A formação das milícias. Aí a gente está falando de um momento em que não se sabe mais o que é que está acontecendo, a quem eu devo respeito, a quem se deve autoridade, quem é que controla, quem é que não controla. A partir do momento que a gente tem a formação de milícias, que em muitos casos, gente, a palavra milícia, ela corresponde a um grupo autônomo que lança a mão das mais diversas estratégias para levar a cabo os seus objetivos. Então, você imagine que a violência, ela começa a se instaurar com essa formação desses grupos organizados para coletivizar as terras e as fábricas. Em nome de quem você está fazendo isso? Para que é que você está fazendo isso? Não pergunte, só obedeça. A gente vai ter, então, no dia 17, que é algo muito marcante, então, que o golpe de Estado, então, vai haver ali uma forma de retomada desse controle que, em 1936, é o momento chave que, só para vocês se situarem quanto a data, é quando esse golpe de Estado, que vai ser perpetrado pelos nacionalistas, fracassa, que é a tomada de poder pela força. Contudo, a gente vai ter um cenário que não dá mais conta de conter as revoltas da população. O que a gente tem, gente? Dá uma olhada nesse mapa. Para você ter uma ideia, a Guerra Civil Espanhola, ela vai eclodir, sobretudo, a partir de uma divisão interna, que vai ser mais ou menos o seguinte. Nacionalistas, eles vão tomar, para você ter uma ideia, se você for pegar, aqui, começava aqui, Marrocos, exército aqui, a gente vai ter aqui. Então, o começo era assim, quando a gente fala. A partir do momento que a gente tem, pós-julho, em 1936, a gente vai ter o avanço nacionalista, que vai se dar na região de Sevilha e Madri aqui também. Há alguns autores que falam também que vai se dar na região ali, Dandalusia e Galícia também. E, para começar, a Zona Republicana. Aqui, ó. Você está dando uma olhada aqui? Toda essa região. Aí você pergunta para mim, mas professora, e daí? Tudo bem, ali o povo está dividido. Como é que isso configura uma guerra? Uma guerra civil? Gente, a gente está falando de uma nação que tinha interesses divididos entre grupos nacionalistas e republicanos com ideais diferentes e estratégias de ação diferentes. Guarde isso que eu estou te falando, porque isso pode cair na prova para vocês a respeito de questões mais analíticas sobre a Guerra Civil Espanhola. Essas datas, muitas vezes, podem não cair para você, porque não tem muito... não é marcado por data as questões. A gente dá uma olhada nas provas, geralmente se relaciona a fatos analíticos, assim. Então, o que eu quero trazer para vocês? Você divide o país inteiro. Quando você faz essa divisão, grupos vão pedir ali o poder sobre aquela região. Região é composto por gente. E essas pessoas viviam, por exemplo, a partir da sua subsistência no campo. Tinham os seus trabalhos, tinham as suas vidas. de repente, elas começam a sofrer dominação, por exemplo, de um grupo que elas não concordam. Elas não dialogam. E aí, gente? O que é que acontece? O que vai acontecer é que as pessoas não vão se calar e a gente vai ter um verdadeiro massacre, um verdadeiro banho de sangue. E as pessoas... O que isso deixa evidente? Essa separação servia a quem? Qual era o objetivo, quando a gente fala, gente, da falange, qual que era o objetivo de... Como é que eu posso dizer? De trazer os ideais ali do fascismo para a região impondo pela força um tipo de regime que acabava por não oferecer nenhuma solução prática para a vida das pessoas. Nenhuma solução que tivesse a melhoria ali das condições de uma população empobrecida. Olha que interessante. É interessante a gente dizer para vocês compreenderem que os falangistas e essa característica da guerra civil espanhola ela tem como base um ponto fundamental. É uma guerra ideológica. Como assim, professor? Uma guerra ideológica? Sim. Porque você sabe que a Alemanha vai começar então... O que eu falei de grupos de poder que começam a tomar regiões? A Alemanha vai oferecer todo o seu apoio e tem um motivo para os nacionalistas. Então, a gente tem um grupo que acaba ali se metendo nos assuntos da Espanha para também fazer ali a sua dominação da expansão do nazismo em toda a Europa. Quando a gente tem por outro lado o Mussolini que também precisa manter a sua hegemonia fascista a gente está falando de uma combinação aí de dois regimes autoritários quando a gente tem o Mussolini chegando nós vamos ter forças que ainda que sejam que dialoguem entre alguns aspectos o nazismo e o fascismo a gente já viu na nossa aula eles acabam dialogando só que ideologicamente e principalmente quando a gente fala de questão de poder há interesse por exemplo do Mussolini em manter o controle sobre o Mediterrâneo quando a gente fala por exemplo do Hitler a gente tem uma oposição que vai se dar sobre o Mussolini olha isso gente então assim a gente tem lá eu vou aqui você não está atendendo aí os meus pedidos a respeito daqui que é justamente a Itália ceder e jogar o jogo do nazismo em relação a Áustria então é a Alemanha e Itália brigando a Espanha dividida as pessoas sem os seus interesses atendidos e aí isso é o cenário ideal para que essa divergência de grupos ela fique cada vez mais latente e grupos que prometem a solução por meio da violência acabem emergindo que é o caso dos falangistas em nada se difere no que diz falange espanhola o nazismo e o fascismo a exclusão sumária o silenciamento de tudo aquilo que configura uma ameaça a esse projeto gente então se eu falar errado vocês me corrijam pode ser que caia na prova se uma sugestão não sei como é que pode cair mas se cair o que é que numa dessa pode fazer relação entre essas formas ditatoriais de governo considerando o contexto da guerra civil espanhola em 36 do nazismo e do fascismo qual é? você sabe que existia um pacto esse pacto era como se fosse uma unidade e aí você pensa numa unidade com todas as suas hierarquias e burocracias para combater o que eles vão chamar do comunismo mundial o nome desse pacto guarda que isso é eu tive que anotar porque eu não vou saber falar pacto anticomitão né para quem fala aí alemão o pacto é um pacto anticomunista no mundo inteiro então isso daqui vai ficar com uma marca de perseguição isso na Espanha fica muito evidente uma perseguição a todo aquele que se opusesse ao regime falangista ditatorial que era ali entrecruzado pela pela Alemanha e pela Itália aí aqui o que que era a tal disso daqui a União Soviética vai apoiar as forças republicanas e acabou recrutando grupos e é isso que está no filme que eu sugiro para vocês vai acabar recrutando grupos espanhóis e também de outros países que vão formar o que eles vão chamar de brigadas internacionais para livrar então finalmente a Espanha das mãos desses grupos só que gente nada é de graça nesses contextos que a gente está estudando na história contemporânea aqui vocês vão dar uma olhada que ainda que houvesse esse arregimento aí para acabar com as forças neofascistas nazifascistas dentro da Espanha nesse cenário conturbado de divisão política e ideológica ainda que fossem complementares ali a gente vai falar de algo que é violento a gente está falando da exclusão sumária a gente está falando de execução sumária das pessoas e gente guarda isso que eu vou falar agora essa guerra ela vai se tornar aqui a gente está falando ela vai se tornar uma verdadeira marca uma verdadeira tragédia quando a gente vai situar esse contexto na Espanha porque ela vai perdurar ela vai durar muito mais do que era esperado as pessoas não imaginavam por exemplo se fala dos horrores da guerra civil espanhola porque uma guerra civil a gente está falando de um processo que tem que deixa marcas muito tristes que nós estamos falando de pessoas que vivem no mesmo país se matando não dá para minimizar a gente está falando de país inteiro dividido e gente se matando porque não dialogava com isso com aquilo então a gente está falando ali de uma questão de identidade é algo muito problemático para os países e principalmente quando a gente diz da soberania dos países quando esses conflitos internos são agravados a ponto de ter uma guerra civil se a gente pega o nazismo como comparação o nazismo ele tinha uma unidade autoritária por assim dizer muito coesa em que as pessoas realmente acreditavam naquele discurso de exclusão do outro então as pessoas acreditavam por exemplo de que os judeus os negros deveriam ser exterminados a partir da construção de um discurso ali que dizia que se não fossem exterminados acabariam por comprometer esse projeto de pureza de nobreza proposta pelo nazismo quando a gente está falando da guerra civil espanhola nós estamos falando de pessoas que viviam sob a égide de uma mesma nação sendo exterminadas umas pelas outras isso não é assustador se você for pensar então a guerra civil espanhola se cair como por exemplo não sei se vai cair tudo por isso que eu vou passar bem rapidinho ela que é mais pra você saber quais são as relações e implicações entre os regimes totalitários já que a gente estava falando disso é interessante você saber que ela vai até 39 ela perdura e aí o Franco o Francisco Franco ele é um dos ditadores mais sanguinários da história ele vai acabar dominando toda toda vai acabar eu quero dizer no sentido vai dominar o poder vai abafar todos os outros partidos e vai ser aquele que vai dizer acabou nós não vamos mais permitir que outras formas de exercício político sejam sejam tenham essa visibilidade e tenham aí a sua chance de fala e de conseguir propor uma revolução porque nós vimos que não dá certo é preciso governar com ovo de ferro então aqui a gente tem algumas imagens a gente está falando aqui tem aqui ó que legal a gente tem algumas imagens de faixas e tal das pessoas colocando aqui tem algumas ó em Madrid né uma faixa assim na entrada dizendo aqui não passa o fascismo aqui vocês não adianta que não vai ir por outro lado aqui a gente está mostrando uma imagem de combate então vocês pensem se situem mentalmente aí nesse contexto se fosse nessa gente fosse trazer isso para o contexto do Brasil de um país aí que é dividido e aí os grupos tomam o poder daqui outros tomam o poder dali e de repente a gente se vê matando uns aos outros por motivos ideológicos e pior tá ó o que eu vou te dizer fomentado por grupos fora do país grupos de poder que que situação aí para a gente terminar e trazendo lá a imagem do Guernica para você qual é quais são os pontos mais fundamentais para você analisar a guerra civil espanhola se você for ler sobre a guerra civil espanhola for ver filmes e for dar uma olhada nisso o que que é interessante para você fazer como análise crítica desse tema a Guernica aquele quadro lá que você viu é vou passar aqui rapidinho para você a Guernica vai ser um é dá para dizer que é isso vai ser uma espécie gente de um campo de treinamento para os nazistas né junto com a sua força aérea arrebentarem uma cidade e destruírem a gente está falando de uma cidade inteira das pessoas dos animais e aquele quadro vai deixar evidente os horrores da guerra e principalmente como o povo como as pessoas estavam à mercê de interesses alheios e exteriores à vida delas do seu cotidiano a Guernica vai representar um dos maiores horrores da guerra civil espanhola ela vai ser personificada como um momento que a gente tem o que eu vou falar é duro mas é verdade como um campo de experimento de armamento pesado e de estratégia militar se cair para você uma questão você procure ler a guerra civil espanhola a partir desse viés que você está com a redação ganha um primeiro embate de ideologias quando a gente fala desse contexto antes da segunda guerra mundial antes da guerra fria muito evidentes ali e nesse momento em que a Europa se vê por exemplo a sombra da ascensão do comunismo do anarquismo e do socialismo então a falange na Espanha ela se caracteriza pela sua violência porque justamente vai acabar trazendo a questão ideológica de um regime de força sobrepondo-se a outros que também atuavam com força e violência então a gente tem um embate de ideologias ideologias entenda como situações colocadas a gente já estudou isso mas não custa falar como situações como políticas como por exemplo formas de governo formas de narrativas e de discursos que acabam por mascarar ou ocultar a realidade isso é interessante a gente falar porque nós vamos ter sim um cenário em que o caos vai tomar conta e esse embate de ideologias fica muito marcado a ideologia dessa frente popular que emerge e a ideologia de grupos que então vão acabar abafando a esquerda ali e esses regimes e essas formas de participação política nesse contexto é interessante você falar para a gente trazer também podemos pensar então a guerra civil espanhola como essa era colocada ali que sempre quando a gente estuda nazismo fascismo estalinismo a gente meio que esquece da Espanha mas a gente tem que situar também ali a guerra civil espanhola como também a ascensão do Franco que vai ser um ditador populista e um ditador que vai se pautar no seguinte vocês viram como não deu certo o que estava acontecendo eu vou colocar a Espanha no eixo por meio da ordem por meio da disciplina e por meio de uma forma de pensamento único se a gente a gente não pode demorar tanto aqui mas se a gente fosse falar do número de mortos se a gente fosse falar de todas as pessoas desaparecidas etc etc a gente demoraria e ficaria falando só de guerra civil espanhola para fechar o pacto que eu falei para vocês eu tentei falar anticomitern que é o pacto uma unidade ali que vai ser organizada para conter o avanço comunista pelo mundo como a gente já assistiu e já viu nos outros regimes totalitários que a gente já estudou para fechar tem questão e tem filme a gente vai colocar bastante questão para vocês porque esses são temas interessantes e a resposta só nos comentários depois que o vídeo for publicado então quem souber a resposta coloca lá que eu vou comentar vamos ver então já disse para vocês o golpe militar então na Espanha comandado pelo Franco e contra o governo republicano iniciou um grande conflito que vai ser a guerra civil espanhola no período de 36 a 39 de acordo com as afirmações abaixo o que é certo falar sobre essa guerra ela apresentou então um forte caráter ideológico e revolucionário com a atuação das brigadas internacionais em apoio à república é verdade isso? ela permitiu que a Alemanha por meio da legião Condor testasse seus armamentos e táticas contra os republicanos mais uma questão para vocês ela favoreceu o Francisco Franco graças à política de não intervenção da Inglaterra e da França quais dessas aqui estão corretas? você marca coloca nos comentários que eu vou ver se está certo para fechar quer saber de um episódio interessantíssimo é a atuação das brigadas internacionais na guerra civil espanhola e eu gosto muito desse filme que é baseado na obra do George Orwell George Orwell é um dos meus escritores favoritos e ele vai trazer a experiência da guerra e sobretudo o sentimento que ele tem em relação aos companheiros dele quando ele vai então nesse ideal de liberdade na guerra civil espanhola o que é que está em jogo quais são os ideais dos companheiros dele como é que é isso como a violência é retratada nesse filme essa parte eu gosto muito desse filme o George Orwell ele foi realmente um brigadista então a forma que ele vai contando o livro e depois quando você vê o filme que também é ótimo do Kim Lodge é algo que vai somar muito ao seu conhecimento a respeito da atuação dessas brigadas e dos valores que norteavam muitos dos seus comandantes então eu acho interessante você assistir para que a gente amplie nosso olhar sobre a guerra civil espanhola e sobretudo novamente eu insisto não vamos nos fiar nas datas tão somente mas olhar com um viés crítico a respeito de todos os desdobramentos dessa guerra eu acho que isso é o pulo do gato mais importante para a gente entender como é que essa guerra se situa num período dos mais conturbados aí a era dos extremos como diz o Eric Hobsbaw a respeito da condução das guerras em relação aos crimes contra a humanidade e por aí vai até daqui a pouco tem mais aula para a gente tchau e aí e aí